Vamos fazer um projeto diferenciado nela, mas sem pintar muitas peças. Vamos pintar apenas essas carenagens pretas aqui, ó, de vermelha, da cor da roupa dela. Então ela vai ficar toda vermelhona, encorpada. E vamos fazer essas faixas na tinta. Vai ficar muito bacana, rapaziada. Fala, galera! Aqui quem fala é o Christopher. Bem-vindos a mais um vídeo de pintura. E no vídeo de hoje vamos pintar essa CB300F Twister 2024, zerinha, ó. Não tem nem placa ainda. Vamos fazer um projeto diferenciado nela, mas sem pintar muitas peças. Vamos pintar apenas essas carenagens pretas aqui, ó, de vermelha, da cor da roupa dela. Então ela vai ficar toda vermelhona, encorpada. E vamos fazer essas faixas na tinta. Vai ficar muito bacana, rapaziada. Ele já pintou aqui os bacalhau, ó, de preto. E o guidão também, certo? Porque como a moto vai ser toda vermelha, vai ficar muito claro, né? Então ele deu uma escurecida aqui embaixo. Futuramente, ele vai pintar também os aros de black piano, que eu acredito que vai ficar muito bacana. Vamos começar desmontando as abas do tanque. Bem aqui na frente, ó, tem um parafuso estrela. Nas outras duas, a roxa e a azul que eu fiz, eu desmontei ela inteira. Então se você quer ver como é que desmonta, pode assistir lá, que o vídeo tá bem da hora. Pronto, rapaziada. Saiu, dois encaixezinhos aqui, ó. Mesma coisa aqui do outro lado. E aí é só puxar a carinagem, ó, pra frente que ela sai, beleza? Agora vamos remover esse banco traseiro com a chave da própria moto. Vamos inserir aqui de lado, ó. Colocou aqui, girou. O banco já sai. Vamos remover agora o outro banco. Chave 10 aqui, certo? E do outro lado também. Agora esse banco já sai. Vamos agora tirar esse parafusozinho estrela daqui. Saiu, ele é bem grande com a arruela. Agora vamos empurrar essa carinagem pra trás, pra ela soltar. Assim, ó. Empurrou atrás, depois puxa pra frente de novo, ó. Que é pra soltar essas duas travas. Elas ficam encaixadas aqui, ó. E essas duas borrachinhas aqui, ó, ficam encaixadas aqui, beleza? Só que esse lado aqui é um pouco mais complicado. Tirou o parafuso. Vamos desencaixar aqui o cabo, ó. Esse cabo aqui é o que tira o banco, certo? Desencaixou ele aqui, ó. Tá solto, tá vendo, ó? Agora nós vamos fazer o mesmo esquema. Jogar pra trás, ó. Desencaixa aqui. E depois pra cima, beleza? Olha aqui, ó. Temos que tirar essa pecinha aqui, ó. Que é da chave, certo? Pra tirar o banco. Já posso até desencaixar daqui. Desencaixa daqui. Tira o cabo. Posso deixar guardadinho aqui, certo? E agora vamos tirar essa presilha. Vamos puxar essa presilha aqui com muita calma, assim, ó. Vai puxando ela, ó. Com a chave de fenda. Que ela vai saindo. Ó, aí. Tá quase. Pronto, já saiu quase todo. O resto sai com a mão. Saiu. Gira aqui de lado, ó. Desencaixou aqui. E o miolo vai sair aqui, ó. Pronto, rapaziada. Saiu aqui, beleza? Tá aqui as carenagens, olha só. Já desmontei essas partezinhas preto fosco. São três parafusinhos. Depois desencaixar ela. Olha só como é que tá as peças. Vamos pintar essas quatro. Já vamos aqui arrancar esses adesivos originais, certo? Como vocês podem ver, o adesivo original não é invernizado, ó. Certo? É só puxar ele, beleza? Uma das coisas que eu não gosto de adesivo. É porque você vai passar uma cera na moto, ó. Aí a cera fica toda aqui, ó. Na borda do adesivo, ó. Olha só. Cheio de cera, ó. Aí ficou linha branca. Eu detesto isso aqui. Então uma das vantagens de fazer as faixas na tinta é que fica tudo lisinho, né? Fica perfeito. Olha o tanto de cera, ó. Vamos tirar aqui o adesivo. Oxi, que estranho. Ó, vamos tirar essa cola aqui pra ver. Agora essa parte que ficou cola, vamos pegar um pedacinho de estopa. Desengraxante, certo? E vamos remover aqui a cola. Eita, colazinha forte. Ó, essa aqui ficou colada mesmo, hein? Estranho. Desengraxante, ele amolece a cola. Aí depois ela solta todinha, ó. Já tá saindo a cola todinha. E pronto, rapaziada. Removemos já toda a cola. Olha só. Agora, galera, vamos lixar as peças. Vamos utilizar um lixo d'água 600. Tinta aqui tá nova. Eu não gosto de lixar na 1200 pra fazer faixa. Por quê? Porque a tinta não adere muito bem na 1200. Fica ruim de fazer faixa. Olha o tanto de casca de laranja. Então eu lixo na 600, que quando for fazer as faixas na tinta, ela vai aderir muito bem. Vocês estão entendendo? Fica melhor pra poder fazer faixa na tinta. Ou 600 ou 800. Então é isso, rapaziada. Eu vou lixar aqui todas as peças, deixar tudo foscozinho padrão. Pronto, galera. Todas as peças aqui estão lixadas. Coloquei as faixas aqui no mascaramento. Vamos remover aqui, ó. Ela vai vir toda junta com o plásticozinho aqui. Que é pra gente fazer a aplicação. E agora vamos colar aqui. Pronto, apliquei aqui. Agora eu vou tirar o mascaramento. E o adesivo vai ficar colado. Tá meio ruim de ver porque é a mesma cor, né? Preto no preto. Mas tá todo feito aí, ó. O mascaramento. Pronto, ó. Todas as peças já estão com o mascaramentozinho. Pra fazer as faixas na tinta. Olha só. 300F também. E galera, o vermelho dela eu levei o paralama na casa de tinta, certo? Pra fazer o vermelho dela. Ele bota um scanner e faz a tinta da mesma cor que essa aqui. Já tá feita, certo? Vou passar ela e depois o verniz. A primeira demão, rapaziada, vai ser só empoeirada. Que é pra fazer o recorte dos adesivos, certo? Pronto, rapaziada. É só isso aqui, ó. É só pra quando for retirar o adesivo ele sair mais fácil. Agora nós vamos aplicar uma segunda demão. Vocês vão ver que ela já vai puxar mais um pouco. Vou aplicar essa segunda e mais uma terceira demão pra puxar a cor certinha. Pronto, rapaziada. Esperei secar por uma hora. Normalmente 15 minutos é o suficiente. Se for um dia bem quente. Se for um dia frio é bom esperar mais. Eu fui almoçar e deixei secando. Agora eu vou tirar o isolamento, certo? Vou pegar aqui uma agulha, pode ser uma gilete também. E vou puxar. Olha que perfeito que ficou, ó. Nenhum defeito. Se me esperar secar direito ele fica feio. Aí depois que seca bem ele solta bem direitinho. Show de bola, né, rapaziada? Dos outros aqui, ó. Já tirei. Nem cola ficou. Top, né? E essa outra parte aqui também, ó. Já foi tirada também, ó. Muito show. Agora chegou a hora do verniz, rapaziada. 5.500 na Havanda, já tá catalisado. Vou dar um equilibrado, certo? E agora eu vou molhar. Olha só, galera. Já puxou um brilho bem legal, ó. Na primeira demanda. Eu vou dar três demanda pra ficar 100% liso. Se liga só como que ficou após três demanda, rapaziada. A pintura lisinha, olha só. Muito top, né? Esperar secar porque eu no adesivo aqui na faixa, ó. Ainda tem um relevozinho, tá vendo, ó? Aí pra tirar esse relevo só com polimento, mas tem que esperar secar primeiro. Mas já ficou uma pintura, ó, bem lisinha, bem espelhada. Dá pra ver, ó? Não dá pra ver. E a tonalidade, ó, certinha, ó. Muito show. Agora é só esperar secar pra gente fazer o polimento. Pronto, rapaziada. A peça já tá seca, ó. Agora vamos fazer o polimento. Olha só, aqui tem uma leve ondulação. De onde ficou o adesivo e o polimento vai tirar isso. Só que antes de polir, a gente tem que lixar, né? Que é fazer o corte do verniz. Vou começar utilizando uma lixa 2,500, certo? Lixa d'água. Vamos lixar aqui, ó. Vocês vão ver o ondulado. Pronto, já lixei um pouco aqui, mas não lixei tudo. Só pra gente ver, ó, a diferença do ondulado, ó. Vocês tão vendo que ficou uma parte fosca e outra parte brilhosa, ó? Esse é justamente o ondulado. Então vou lixar até deixar 100% retinho. Pronto, galera. Terminei de lixar. Olha só como é que ficou, ó. Tudo uniforme, ó. Agora sim, não tem mais nenhuma ondulação. Agora, nós vamos para a nossa próxima lixa. É uma lixa 8000, muito fina. Eu gosto de utilizar ela pra pular o etapa de corte na boina, né? Então eu corto com a lixa, ó. Que é essa daqui, que é 8000. Vocês tão vendo como é que tá a peça aqui, ó? Fosca, né? Quando lixar com essa aqui, ela vai puxar um semibrilho. E ela lixa até relativamente rápido. Vamos lixar aqui. Pronto, terminei de lixar. Vamos ver como é que ficou. Olha só, rapaziada. Após utilizar essa lixa 8000, ó. Ela puxa um semibrilho. Aqui já tá ideal pra fazer o polimento. Agora vamos para a etapa de polimento. Vou utilizar essa massa de polir. Que ela tem alto TU de brilho, certo? De refino. O corte só tem 4 brilho, é no máximo. Já apliquei aqui um pouco, ó. Vou espalhar. E vou utilizar uma boina de espuma, de corte leve, beleza? Olha só como é que já tá ficando. Pronto, rapaziada. Polimento finalizado. Olha só, lisinho, ó. Sem batente nem nada. Já montamos a moto e vamos ver qual foi o resultado. Olha que louca que ficou a moto, rapaziada. Ficou grandona, robusta demais. Olha que top. Cê é louco. Olha a frente dela que agressiva que ficou. Olha isso. As pontas dela vai até aqui embaixo, ó. Quase no paralama. Cê é louco, destaca demais. Ó, muito doida, viu? A parte aqui da Rabeto 300F, ó, lisinho também. Ó, que da hora. Muito lindo, né, rapaziada? E aí, galera? O que é que vocês acharam desse projetinho dela toda vermelha? Vamos comparar como que ela tava antes com as carenagem preta original e como que ficou agora com as carenagens vermelha. Ficou muito louco, rapaziada. Esse vermelho é um vermelho bem claro. Ele é meio alaranjado. Eu acho assim, na minha opinião, que se fosse no vermelho Candy, ficaria mais louco ainda aquele vermelho metálico mais escuro, né, ó. E o Adriano, que é o dono da moto, futuramente ele quer fazer no Candy. Ele fez só as carenagens aqui pra deixar logo ela toda vermelha por enquanto e não gastar muito, né? E é isso aí, rapaziada. Parabéns, Adriano. Sua moto ficou louca, diferenciada. É a primeira que eu vi aqui sim. E a primeira que eu faço também ficou muito top. E pra você que é daqui de Fortaleza, Ceará e quer fazer um orçamento de pintura comigo, basta mandar a foto da sua moto aqui na minha página, ó. DZ Custo Oficial. Fala as peças que você quer pintar. Qual cor vai ser que eu já te passo um orçamento online, beleza? O link tá aqui na descrição. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, galera. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.